O preço do gás, como tá? Pô, ainda não vi. Não tomou esse susto, né? Não, ainda não tomei esse susto. R$ 9,00 a mais. Caro, né? Já tava caro, agora mais ainda. Você toma algum cuidado, assim, alguma medida pra economizar gás em casa? Sim, eu uso mais as panelas elétricas, mas aí gasta energia, né, que subiu também. O senhor viu o aumento do preço do gás? Aumentou R$ 9,00 o gás de cozinha. É. Fazer o quê, né? É Brasil. Entra governo, sai governo. E o blá-blá-blá é o mesmo. Tem muita reclamação e... E então, no fundo, não vai definir de nada.